Olá, bem-vindos! Espero que tenha tido uma ótima semana e que esteja pronto para mais uma conversa. Esta semana continuamos a nossa viagem por Portugal e exploramos o Alentejo. Como sabe, a região é dividida em duas, portanto o Alto Alentejo e o Baixo Alentejo, mas como em termos gastronómicos apenas falamos na gastronomia alentejana e na comida do Alentejo, hoje aqui irei apenas falar do Alentejo e vou falar das duas regiões numa só, uma vez que em termos gastronómicos é assim que se justifica. Por isso, fico por aí. Vamos conversar? Vamos então começar a nossa viagem pelo Alentejo? Venha daí! Como sabe, então, como já tinha dito, o Alentejo está dividido no Alto e no Baixo Alentejo, mas a nível gastronómico não faria sentido estar a dividir estas duas regiões geográficas, uma vez que a comida é muito semelhante e a gastronomia acaba por ser a gastronomia alentejana e não a gastronomia do Alto ou do Baixo Alentejo. Portanto, como disse, a região é riquíssima em história, é riquíssima em vinhos, os vinhos, eu diria que os vinhos do Alentejo são, a região do Alentejo é talvez, talvez, depois da região do Douro, ou a par com a região do Douro, de onde temos o vinho do Porto, será talvez a mais popular também pelos seus magníficos vinhos, mas hoje nós estamos aqui para falar dos vinhos e estamos para falar da gastronomia e vamos, então, começar. Hoje vou, então, quebrar a nossa tradição e não vou começar pelo bacalhau. Uma vez que, falando em Alentejo, penso que não seria adequado começar pelo bacalhau aqui nesta região, uma vez que um dos pratos que, de facto, é mais emblemático e tradicional desta região é a famosa a sorda alentejana ou as famosas migas. E há que diferenciar aqui uma coisa, que é a relação entre a sorda e migas e a forma como é denominada no Alentejo e fora do Alentejo, portanto, no resto do país, nomeadamente na questão da sorda. A sorda, no Alentejo, é um caldo, portanto, é preparado o caldo com azeite, água óbvio, sal, muitos coentros. A gastronomia alentejana é riquíssima em ervas, portanto, é ótimo, é muito boa, tem muito sabor devido à presença das ervas. Portanto, é feito o caldo com os coentros, com o sal, com o alho e com o azeite e depois são colocadas fatias de pão por cima que são, obviamente, que ensopa aquele caldo. Se quiser que a sorda fique um pouco mais mole, portanto, que o pão absorva mais e se desintegra, vai e fique um pouco mais mole, deverá fechar o seu tacho ou, se quiser que o pão ainda mantenha alguma da sua consistência, então, nesse caso, não deverá fechar o tacho. Isto é o que se chama de a sorda no Alentejo. Fora do Alentejo, portanto, no resto de Portugal, a sorda é semelhante àquilo que no Alentejo chamam de migas. Ou seja, o princípio é, de facto, parecido, mas o resultado é diferente. Portanto, as migas ou nas migas, o que se faz no Alentejo, portanto, é que o azeite é cozinhado com o alho e com os coentros, as migas à alentejana é até frito o entrecosto, portanto, é frito pequenas tirinhas ou pequenas de entrecosto e daquelas pequenas costelas do porco. São fritos e reservados e essa gordura, juntamente com o azeite e com o alho, são depois utilizados nas migas. Portanto, depois, as migas são preparadas em que o pão é desfiado, pronto, esparlado, vá, e depois é colocado em água a ferver para que seja, de facto, para que a moleça é depois escorrido e colocado naquela gordura, portanto, no azeite, no alho, nos coentros e é envolvido e daqui saem, então, as migas. Depois, é servido com o entrecosto por cima. Por exemplo, em Lisboa, aquilo que chamam a sorda é, de facto, semelhante ao que vimos aqui para as migas, mas, por exemplo, é só preparado com o azeite, o alho e os coentros. Depois, o pão que foi, de facto, amolecido em água a ferver e escorrido é junto e, no final, juntam-se ovos batidos, portanto, consoante a quantidade que esteja a fazer, escolhe o número de ovos que utiliza e depois é feita à mesma, envolvido tudo aquilo com o pão e com o alho e com tudo aquilo e é feito assim e é chamado a sorda. Portanto, há aqui esta diferenciação, se for a Portugal, ou se estiver em Portugal, e ouvir falar da sorda, eu confesso, a mim foi algo que, pronto, cresci com a sorda que se faz em Lisboa e acabei por perceber que, realmente, não tem nada a ver com... ou é bastante diferente com aquilo que se passa no Alentejo. Depois, vamos, então, ao bacalhau. O bacalhau albardado, que é também um guisado tradicional feito com bacalhau e o ensopado de borrego. O ensopado de borrego, que é, de facto, um dos pratos também tradicionais e bastante famosos da região do Alentejo, em que é, de facto, um guisado de borrego, que é, depois do guisado estar preparado, na travessa onde se serve, cobre-se essa travessa com fatias de pão, alentejano, claro, e põe-se o ensopado, portanto, põe-se o guisado por cima e daí o nome ensopado. O pão ensopa todo aquele molho e daí o nome ensopado e é, de facto, maravilhoso. E agora, claro, já sei, os meus seguidores mais golosos já estavam à espera, ansiosos, cá vão os dos singos do Alentejo. Um dos doces mais emblemáticos do Alentejo e que é originário da cidade de Elves, no Baixo Alentejo, é o Sericá, que muitos chamam de Sericaia. É, de facto, feito com ovos, leite, um pauzinho de canela, raspa de limão e depois, portanto, é tudo cozido, não é? Para fazer um creme e depois é posto num prato raso redondo. No Alentejo, vendem até os próprios pratos próprios para o Sericá e leva-se ao forno. Quando estiver pronto, deixa-se arrefecer, cobre-se com canela por cima e depois parte-se às fatias e serve-se com ameixas. É, de facto, maravilhoso. Um outro doce bastante emblemático do Alentejo é a buleima alentejana. Portanto, é uma espécie de pão doce, é uma mistura entre um bolo e um pão em que é feita a massa e depois são feitos vários recortes e vai ao forno, obviamente, e é feita tão assim. Portanto, é maravilhoso, é feito com açúcar, depois é coberta com açúcar por cima antes de ir ao forno, óbvio, e fica, de facto, maravilhoso. Portanto, estas foram as iguarias alentejanas com mostrações. E por hoje é tudo. Espero que tenha gostado desta nossa viagem pelo Alentejo. Mas, se por acaso está por aí e é alentejano e acho que me esqueci de algo bastante importante, por favor, deixe-me o seu comentário. Fico sempre contente de saber novas opiniões e novas histórias dos meus seguidores. Ou até, se tem alguma receita que eu possa não ter mencionado e que gostaria de partilhar, por favor, sinta-se à vontade. Já sabe, ponha um like o algoritmo, o YouTube, acho que todos nós pedimos a mesma coisa. E subscreva o canal com um cliquezinho no sininho para que receba uma notificação de um novo vídeo todas as semanas. Antes de me ir embora, gostaria de lhe agradecer por estarem desse lado. Tenha uma ótima semana. Até à próxima semana. Adeus! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti